E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, uma semana abençoada para todos. Hoje 34 graus no litoral, na capital e no interior 35 a 37. Aquela área de instabilidade que provocou a tragédia climática no Rio Grande do Sul tem um ciclone astratropical puxando tudo para o oceano e formando uma nova frente fria. Vem ar frio por aí no Rio Grande do Sul, vai esfriar muito por lá. E esse ar frio sai para o oceano Atlântico e impulsiona a frente fria que na madrugada de amanhã chega a São Paulo pelos lados do litoral. Baixa muito a temperatura na marca máxima, mas dá um bom refresco também nas mínimas. Por isso, esfria de quarta para quinta durante a noite e a madrugada. Tempo instável amanhã com chuva a qualquer hora entre capital e principalmente no litoral. Já no interior continua tudo igual, 35 a 37 graus com baixa umidade do ar. Tempo muito seco. Um abraço a todos. O homem do tempo.